Não acreditei que todos os espíritos, não acrediteis, verificai, examinai, percebi. Não acreditei que todos os espíritos, não acrediteis, verificai, examinai, percebi. Não acreditei que todos os espíritos, não acrediteis, verificai, examinai, percebi. Não acreditei que todos os espíritos, não acrediteis, verificai, examinai, percebi. Não acrediteis, caríssimos, não acreditei que todos os espíritos, mas provai, se os espíritos são de Deus. Porque são muitos os falsos profetas que se levantarão. São só muitos alivete, dois falsos profetas. Não acrediteis, caríssimos, não acrediteis, verificai, examinai, percebi. Não acreditei em todos os espíritos Não acreditei Irrificais, amenares, amenares Só vocês agora, vamos ver que é beleza Não acreditei em todos os espíritos Não acreditei Irrificais, amenares, amenares Não acreditei em todos os espíritos Não acreditei em todos os espíritos Irrificais, amenares, amenares É o amor Não acreditei em todos os espíritos